Fala galera aqui ó, olha o que jogou pra assistência aqui galera ó, Moto G7 Power né, vocês podem ver Tá tudo trincado, aqui embaixo tudo quebrado mesmo, vocês podem ver Beleza, vocês podem ver, parece igual a Moto G6 Play né, quase parecidos Beleza, trocar a tela né, e verificar se não tem oxidação, se não tem alguns componentes quebrados né Porque o rapaz mandou fazer um check-up geral aqui no celular E esse vídeo aqui galera, eu vou ensinar a vocês como desmontar por completo né, o seu Moto G7 Power da Motorola, beleza Ok, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês, beleza Ok, galera primeiramente né, vocês vão tirar aqui ó, a bandeja do chip né, os primórdios né Ok Aqui ó, removida a tampinha do chip, ok Beleza galera, esse bicho aqui abre por trás E é colado aqui ó Pra gente remover a tampinha traseira sem né, tirar essa pintura por baixo Porque ele vem, parece que tipo uma pintura vem colada embaixo da tampa, atrás né Aí tem vezes que você for tirar, se não arrancar com cuidado né Aí vai vir junto né, a tinta e vai rasgar a pintura da tampa, beleza Ok, tá aqui, o seu lado Vou pegar aqui a estação de ar quente né Ok Usa a luva aí pra vocês fizerem, fazer isso Vocês vão fazer aqui no canto galera ó Vocês vão pegar a sua, sua estação de ar quente Ó, no canto ó Nunca fique parado no canto né Você vai passando onde tem cola aqui ó, só nos cantos e no meio aqui Mas no meio eu não vou botar porque É a bateria, tá ali também Nossa, você vai fazendo aqui no canto ó Se ficar parado galera, vai derreter o plástico da tampa Aí já era, beleza Tá fazendo assim Ok Beleza, eu acho que esquentou o suficiente Tá quente mesmo Vamos ver se nós conseguimos, ó Com o plástico fino aqui ó Deixa eu ver se dá pra levantar aqui Ah, dá galera ó Nossa, tá quase solto já Ó galera, com muito cuidado pra não puxar de uma vez Por causa da biometria Beleza Mas daqui não veio junto Nossa, foi muito fácil de tirar Já foi removido já o celular galera Já foi desmontado já Aqui a tampa traseira removida com sucesso Deixa eu focar aqui melhor Tampa traseira Ok Ó, tem cola aqui ó Nos cantos Aqui é a fita pra segurar a bateria Ok, deixa aqui do lado Essa aqui é a biometria Vocês vão levantar aqui galera Beleza Vocês não vão remover galera a biometria Porque a bateria tá conectada no celular ainda, beleza Aí a gente vai desparar força Todos os parafusos que se encontram aqui ó Em cima Já que a desmontagem é por completo Aqui embaixo também ó Todos os parafusos que você encontra aí na carcaça Galera, vocês vão tirar E o parafuso aqui vai ser aquela chave fina Mas é Outro tipo de chave aqui Vou pegar aqui e vou desmontar tudo Os parafusos aqui galera E já volto, beleza Aí galera Eu removi todos os parafusos que se encontravam aqui em cima E embaixo Galera Toma muito cuidado porque aqui embaixo da biometria Embaixo mesmo ó Tem um parafuso aqui ó Embaixo da biometria Que ela esconde aqui ó Beleza Ok Agora galera A gente vai remover a tampinha de cima aqui da placa né Procura um canto ó Aqui embaixo ó Com muito cuidado para não puxar de vez E pegar no cabo flex da biometria Beleza Aí levanta Aqui ó Beleza Ok Ó Feito isso aqui galera Vocês vão desconectar agora a bateria né Tem que ser uma palheta plástica aqui Aqui ó É plástico mesmo galera ó Desconectar a bateria Aí ok E vocês vão segurar o botão power né Por 7 segundos 1 2 3 4 5 6 7 Ok Já descarregamos a placa por completo Agora sim podemos remover a biometria Peraí do outro lado aqui Podemos remover a biometria Ok Aqui ó Removamos a tampinha A tampinha da placa por cima né E a biometria galera Beleza Se não tem oxidação aqui Se não tem nada quebrado Não tem Beleza Deixa aqui do lado aqui Separado Ok Aqui galera a gente vai ó Tem um parafuso aqui ó Segurando aqui ó Vocês tem que verificar também Ok E desconectar né Todas as conexões que se encontram aqui Beleza Aqui ó Essa conexão aqui E essa daqui ó As duas Desprender as duas Ok ó Desprendido Aqui também Desprendido O Cabo aqui ó Que ele ia dar subplaca né Ou dock de carga Como vocês preferirem te chamar Vocês vão desconectar ele aí ó Beleza Aqui galera Desconectado Remover também o cabo flex Ó Desconectado Não tem muito segredo E aqui também de cima galera ó Desconectado Tudo aqui Ó Desconectado A gente vai desparafusar Esse parafusinho aqui ó Você vai deixar separado Dos outros Porque quiser que é diferente O parafuso é menor Beleza Aqui ó A chave maior ainda A chave não pega Mas aqui pegou Aqui galera ó Bota separado os parafusos né Que tiramos aqui É diferente Ela é pequena E é da placa Ok Agora galera A gente vai A gente vai levantar a placa Procura um canto aqui Que seja bom pra levantar Se não tem trava Segurando ela e tal Deixa eu ver aqui ó Daqui ó Conecta aqui Aqui dentro ó Tá vendo Então eu vou levantar aqui E puxar pra cá Cadê Deixa eu achar um canto bom Aqui pra levantar Esse bicho Aqui ó Pega aqui a pinça Vou botar só Só na bola E levantar A placa Aí galera ó Você levanta aqui Embaixo primeiro ó Porque aí você mantém A conexão do fone de ouvido Você puxa pra trás ó Sempre tirando Do cabo flex Pra não puxar junto Aí ó Tá vendo Aqui encaixado aqui dentro Você se puxa pra trás E levanta Ok A plaquinha aqui Removida com sucesso Do Moto G7 Power Beleza Não tem nenhuma Maca de oxidação Deixa aqui Porque esse aqui É o principal do celular Ok Agora pra debaixo A gente vai procurar Um canto Que sempre tem um canto Que é bom Fácil de levantar Beleza Não Aqui ó Tá muito travado Mesmo Deixa eu ver Onde começa aqui Tempo ter um canto Que é fácil de levantar Galera Deixa eu ver Se aqui é o canto Certo Deixa eu pegar aqui Um negócio fino Pra levantar aqui Pra desprender aqui As travas Ok Aqui também ó A graça Eu vou desprendar Que as travas Vem aqui nos canto Porque tem Moto G7 Power Que é fácil de remover Tem um que é o bicho papão Aí vocês levanta aí ó Uma plaquinha Isso aqui é a proteção Uma borrachinha de proteção Que caiu aqui Junto Que fica aqui No conector de carga Aqui Vai ficar aqui ó Vou borrachinha da proteção Do conector de carga Beleza Deixar aqui do lado Ok Aqui ó Tem mais um parafuso Também Que segura A plaquinha de baixo Tirar também Bota separado Deixa eu botar aqui Com muito cuidado Para não fazer força Aí a chave escapar E pegar aqui nos companheiros Do lado aqui Escapou e pá Pegou aqui e danificou Tome muito cuidado Tome muito cuidado Também nessas coisas Aí também viu Deixa eu botar aqui Separado Ok Desprende também aqui galera Todos aqui Eu quis Conectar aqui Aí embaixo Beleza O caminho Cabo da antena Desprende aí E agora a gente vai levantar A subplaca Levantar aí Isso O voo foi fora Aqui galera A subplaca Removida com sucesso Tá oxidado um pouco Esse bicho aqui pegou água Tá oxidado aqui Tá Ixi Maria as perninhas Do conector de carga galera Tá sem ó Tá vendo Tinha que trocar Esse conector de carga Tá tudo lascado Beleza Deixa aqui do lado aqui Galera Aqui ó Esse celular aqui Aparentemente a tela Já foi trocado Porque eu consigo ver Colas aqui ó Eu consigo ver colas No canto aqui embaixo E a tela não tá prestando mais Então eu não vou usar A estação de ar quente Eu vou ter Se eu consigo levantar aqui Se der pra levantar Pronto Ah dá pra levantar ó Pronto Ó o ar aqui ó O ar lateral Cuidado pra não danificá-lo né Vamos pegar aqui O plástico fino aqui Tem esse plástico bem fino Galera aí pra vocês Procura aí Eu vou botar assim Vou cortar na cola no canto galera Só nos canto ó Levantando aqui ó Levantando Ou vocês quiserem Se não conseguirem Não sei se você usa estação de ar quente Ou então a separadora né Também é fácil também de remover Se caso se eu tiver muito duro né Aqui eu vou cortando aqui A cola E vou vendo aqui galera ó E pelo que tô vendo A tela também É por baixo da bateria Igual do A10S Vou cortando aqui galera ó A tela não presta mesmo Mas sempre no canto ó Sempre pegou no canto ó Ok Aqui ó Tira a cola Foi muito fácil Tá tudo sujo de poeira aqui Oxidação também A parte de cima do celular Pegou água galera Pegou água mesmo Vamos remover a bateria Galera eu não vou usar estação de ar quente né Vocês podem ver que o Cabo Flex daqui ó É reto aqui E da tela também Deixa eu ver se é reta também Tem que ver aqui atrás É reta também aqui É reta Mas daqui não tem importância O cabo né Porque a gente vai trocar por outro Vou botar aqui por baixo Vou levantar a bateria Ixi Foi muito fácil cara A bateria já foi trocada Então a bateria já foi assim né A bateria já foi trocada O cara tem que remover a bateria primeiro né Pra trocar o conector da tela Pronto aqui A bateria é removida com sucesso Eu não pensei que seria tão fácil galera Se tivesse na carcaça ainda Se fosse originais ainda Tem cola aqui ó Aqui no meio e aqui no canto Beleza Vocês vão levantar aqui ó Beleza Tira aqui a tela Ok E pronto Desmontagem feita com sucesso Galera Eu vou limpar aqui Essa bagunça aqui Ó galera Você tem que limpar a cola todinha Aqui nos cantos Beleza Não deixa nada aí Pra colocar outra tela nova E é isso aí galera Aqui se remove aqui Com maior facilidade O som auricular Olha aqui O som auricular E o som normal também né Junto É isso aí galera Aqui se remove e tal Vibra cal E pronto Beleza É nóis Desmontagem feita com sucesso Do Motorola Moto G7 Power Beleza No próximo vídeo Vou ensinar vocês Como botar a tela Beleza É nóis Falou Até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto